Eu estou aqui em Sergipe, estou aqui em Aracaju, capital de Sergipe, e ao meu lado aqui o Jamson Barbosa, que é o presidente do CDL aqui de uma cidade chamada Itabaiana, uma das principais cidades aqui também da região do Sergipe, né Jamson? A principal cidade do interior sergipano. A principal cidade do interior sergipano. E você é a frente do CDL, você representa aí um grupo de empresários da região. Quais são os principais desafios que você tem como líder desse grupo? Os desafios são imensos, porque Itabaiana é uma cidade onde o comércio, ela inspira comércio. Tudo gira em torno do comércio Itabaiana, uma cidade pujante. E nós temos que colocar esses empresários para que eles pensem em crescimento, em atitudes, união, terem comprometimento, para que nós desenvolvamos o comércio cada vez mais, cada vez melhor. Nós temos que adquirir ferramentas através de diversos treinamentos, para que possamos sempre pensar, focar no positivo, planejar, estudar e colocar metas onde nós possamos buscar essas metas. Estamos de volta aqui no Líder Piauí e conversando comigo o Paulo Petit, esse grande inventor e hoje é empresário, né Petit? Exatamente, empresário. Hoje você está do outro lado da moeda, vamos dizer assim, como empresário. Mas você já passou por várias empresas como um colaborador. Como é que foi essa tua experiência? Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, na verdade, foi... eu fui ser frentista num posto de gasolina. Frentista? Frentista, foi o meu primeiro emprego. Em Teresina? Em Teresina. Uma pessoa da família arrumou um emprego, aquela história, filho tem que trabalhar e... Sim. Foi um emprego que eu demorei menos. Quanto tempo? Um dia. Um dia? Um dia como frentista. Inquieto demais, eu vi que não dava para mim aquele processo. Aí depois eu fui trabalhar com... na empresa da minha esposa, dos pais dela, né? Eles tinham um supermercado, bota esse cara... Você já era casado nessa época? Já. Você casou... Casei com 22 anos. 22 anos. Aí a mulher disse, tem que trabalhar, não tem condição de ficar na moleza não. E ela foi quem arrumou meu primeiro emprego, é quem me deu a pressão para ir me trabalhar. E contribuiu, então ela... Aí fui trabalhar na empresa do grupo lá, que eles tinham um supermercado, eu era repositor. Aquele que coloca as mercadorias nas gôndolas e trocava, fazia tudo. Depois eu fui para a empresa deles de material de construção, que era eletro das construções na época, que até hoje nem tem mais, já acabou. Dali que começou a minha carreira como vendedor. Em 15 dias me prepararam para ser um vendedor. Vendedor na... Na área de material de construção. Na área de material de construção. São muitos itens, precisa ter muito conhecimento. Demais, demais, demais. Como foi esse desafio para você? O desafio foi grande, meu sogro chegou lá e entregou, disse, olha, ele vai... Em 15 dias, se ele não estiver pronto, pode... Como quem disse, pode demitir. Tudo bem, em 15 dias eu estava preparado. Em pouco tempo, em 3 meses, eu já era o melhor vendedor da loja de material de construção, cheio de invenções e técnicas. O que você acha que te diferenciava? Essas invenções você criava? Eu acho que é a vontade de gostar de... Eu sempre... Eu acho que eu nasci para ser vendedor. Até hoje. Quando me perguntam o que é que eu sou, dá vontade de dizer que eu sou vendedor. Toda vez. Ah, mas tu é... Mexe com outras coisas, mas na verdade a gente é um vendedor. É um vendedor. Todo dia a gente está vendendo alguma coisa, uma ideia. E a eletro das condições, depois fui para Unidas Renteacar, uma empresa de São Paulo, que era da alocação de veículos. Você vê, pulou de material de construção. Saiu de uma empresa familiar, foi para um grande grupo. Foi. A primeira empresa que eu fui foi um grande grupo, já uma empresa que era de São Paulo, já tinha filiais no Brasil. Participou de seleção, processo seletivo. Sim, teste, fui fazer lá e eu tinha uma vontade tão grande de ser vendedor que eu nunca perdi uma entrevista em nenhuma empresa. Todas que eu passei. Eu nunca fiquei assim, é como passar em vestibular. Eu era bom de entrevista, então dava certo porque eu gostava. Aí, Unidas, eu soube que a Xerox do Brasil estava precisando de... Saiu no jornal. Eu digo, vou lá. Conversei com um amigo meu. A Xerox, naquela época, era... A Xerox era o sonho de todo... De todo o rapaz, né? De todo o rapaz da época era ser... Era ser vendedor da Xerox do Brasil. E eu fui, participei de um processo com muita gente. Até cometi um agarro, que eu vou contar aqui. Eu passei na primeira fase e tinha outra. Eu pensei que tinha terminado e fui embora. Aí mandaram ligar pra mim. A sorte que o Luciano Aguiar, que era meu gerente no tempo, acho que ele gostou da minha conversa, apaixou aquele cara. Você conquistou... Se não, eu tinha perdido. O minuto que eu tive, eu consegui. Aí mandaram me chamar, eu voltei lá, terminei o teste. Nessa empresa eu passei 10 anos. Então foi a grande escola. A Xerox do Brasil é a maior escola de vendas do mundo, né? Então lá foi onde eu aprendi as técnicas. Fui treinado, fui... Viajei, fiz tudo que foi treinamento de qualidade eu fiz. Você acha que você já tinha esse talento pra vendas antes de chegar na Xerox? E na Xerox você melhorou esse talento? Foi isso? Eu acho que sim. Eu acho que a gente já tinha... Eu tinha esse talento, porque... A minha vida toda foi... Minha mãe tinha mercearia, eu era vendedor. Eu tava vendendo lá de trás do balcão, vendendo tudo. Mas e esse talento? Você aprendeu também. Você concorda com isso, Petit? Claro, aprendi. Você nasceu com o talento de ser vendedor? Eu acho que eu nasci com a vontade e o exercício diário, a vontade de fazer melhor cada dia. Eu acho que foi isso que fez o... É, eu te provoquei um pouquinho aqui, porque... Talento, na minha opinião, eu acho que você adquire. Você tá nos assistindo aí. É possível adquirir um talento, desde que você treine, que você busque melhorar aquilo que você quer ter como talento. Vamos dizer assim. Verdade. Foi o que você falou. Por isso que a gente tá buscando, desde a tua infância, essa influência que você teve dos pais, da escola, da inquietude, até chegar na Xerox do Brasil, que foi quando você se qualificou, vamos dizer assim, como vendedor. E a partir da Xerox, o que aconteceu? Aí a Xerox teve o declínio em termos de estratégia, na verdade. A Xerox continua uma gigante, mas ela mudou toda a estratégia. O corpo de staff que era pesado, que tinha... Vendedores ganhavam muito dinheiro, as comissões eram altas, a gente ganhava muito dinheiro. Então ela mudou. Quando ela terceirizou, foi um balde de água fria em toda a equipe. Então, quem tinha uma perspectiva, naquele momento, cessou. Então foi o grande, o momento difícil da minha vida, porque eu era um executivo. Eu era um executivo de sucesso, que ganhava muito dinheiro. E naquele dia, eu recebi um contra-cheque e uma demissão. Imagina você trabalhar numa empresa 10 anos e buscar seu contra-cheque de final de ano e estar lá... E ser demitido. E estar lá já com todos os seus direitos. Isso aí ela sempre pagou, não tenho o que reclamar de nada. Mas aí você consegue identificar que isso foi uma ruptura. Foi. Num processo que você vinha de... Eu saí da zona de conforto. Você estava na zona de conforto... Totalmente. E de repente a vida vem e te coloca um previsto como isso. Aí vem um mar que veio... Uma onda gigante que derrubou o barco e teve que se virar. Aí é onde que começa a história de novo. Aí vem a inquietude novamente? Vem a inquietude. Vem superar desafios. Vem processos que eu não esperava. Veio... Veio... Estresse. Veio depressão. Eu acho que eu nunca pouco contei isso para as pessoas, mas aproveitar que nós estamos falando disso. Tive um ciclo difícil de adoecer. Adoeceu. Aí tive a... Tanto psicologicamente quanto fisicamente? Psicologicamente, sim. As pessoas dizem, mas por que um cara tão... As pessoas nem notavam. Nem em casa, nem minha mulher notou que eu estava doente. Aí eu tive que conversar com o especialista. Especialista. Eu fiz o tratamento, me recuperei e começou a... Aí eu comecei uma nova jornada. Quer dizer, praticamente com fragilidade. Aquela potência já não era... Precisava começar de novo. Mas graças a Deus eu dei um... Fez a volta por cima. Eu dei a volta por cima. Graças a Deus, as pessoas que me ajudaram. E a vontade também de superar isso. Graças a Deus eu superei. Conseguiu superar completamente. Aí eu fui para o governo. Ah, logo em seguida da saída da xerótica você foi? Já foi esse processo de... Para a esfera governamental. Governamental. No tempo a dona Regiane me convidou para a gente fazer... Eu entrei naquele projeto inicial. CEID e depois CEI, Centro Integrado de Reabilitação. Eu acredito que tenha sido uma mudança muito drástica. Demais. Você saiu da área privada. Demais. Foi para a área governamental implantar um projeto... Que até então não se falava... Era algo novo. Algo novo no Piauí. Aí isso deu uma mexida comigo. Deu um upgrade assim às pessoas. Isso te motivou, Pedro? Demais. Isso aí foi importantíssimo. Na época quem está dentro desse projeto, para mim foi... Eu vivi realidades. Eu vivi com pessoas com problemas mil vezes mais complicados do que o meu. E eu, nessas pessoas, eu encontrei muito o caminho e a resposta para o meu problema. Você se identificou com a esfera governamental? Porque hoje você não figura nessa área, né? Eu passei um tempo e quando eu cheguei, aquela inquietude voltando, já voltou a inquietude. Eu cheguei para a dona Regiane e disse que queria ir para outro canto. Ela disse, você é que sabe. Você tem um lugar aqui, mas se você achar que é melhor para você... Você buscou isso? Busquei, aí já fui para... Aí eu comecei a voltar a caminhada e fui para a diretoria de marketing do Jornal Dia. Veja a diferença. Então vocês veem... Completamente diferente. Outro pulo. Outra mudança. Outro caminho, né? Outro caminho. Aí eu disse, esse ramo eu gosto. Aí comecei a escrever. Não demorou muito, não. Então eu vi que também era algo legal, mas não era o que eu buscava. Eu queria... Aí eu disse assim, a partir de agora, eu não vou mais trabalhar para ninguém. Aí vem a parte mais interessante do que é a história do empreendedor e do inquieto, Paulo Petit. Eu digo, eu vou ser empresário. De que? Gastronomia. Abriu um restaurante. Gastronomia. Não sabia... Outra mudança. Não sabia... Nunca soube cozinhar. Quem pensa Petit Gourmet é chefe. Não é, pessoal. Não sou chefe de cozinha. Eu não sei cozinhar de jeito nenhum. Você não faz nada, Petit? Nada. Nada na cozinha? Nada, nada, nada. Olha, quem conhece o Petit Gourmet acha que você dá lá os seus toques. Não, eu cuido de pessoas. As pessoas, eu estimulo elas a serem melhor no que elas fazem. Sim, aí eu conto a história. Fui abrir o Petit Gourmet. Aí vamos abrir. Sim, cadê? Abrir como? Cadê o dinheiro? Nós não tínhamos dinheiro. A Meire também estava encerrando um ciclo dentro do Estado. Estava acabando o... O contrato dela? O contrato lá dela, encerrando. Eu digo, e agora? Aí eu disse, rapaz, vamos abrir essa empresa. Aí tinha um ponto lá perto que eu mandei fazer um banner, pedi o Júnior, meu cunhado, que sempre fez minhas artes, para ele fazer uma placa. Petit Gourmet, futuras instalações. E eu botei a placa lá, sem ter dinheiro. Aí comecei a correr atrás para abrir. Aí tivemos que fazer o mais difícil da vida. O que você acha que você tem que sustenta essa sua coragem? O que você tem de especial, Petit? Você poderia, que alguém que está nos assistindo aí poderia identificar em si mesmo, uma característica que você acha que te dá coragem? Eu acho que, primeiro, você que está nos assistindo agora, e às vezes tem até dúvida, a gente bate muita dúvida em relação a gente. Mas busque dentro de você, acredite no seu sonho, descubra o que é que você gosta, faça o que você sempre sonhou, vá buscar. Eu acho que o grande lance é acreditar em si e buscar seu sonho. O sonho é algo que está para todo mundo e a gente tem que realizar ele. Você tinha um sonho de ser empresário, não especificamente na área da gastronomia. Era, eu queria ser empresário. Mas então você se especializou como empresário. Exatamente. Eu sabia, eu via, eu sempre busquei assim, como é que eu vou fazer um restaurante? Era o restaurante que eu queria que tivesse em Teresina. Sim. Eu ia buscar, eu dizia, meia, se tivesse um restaurante assim, assim. Então eu fui buscar em cima de uma realidade que eu via, que eu queria encontrar. Eu me lembro, no começo da nossa entrevista, você falou sobre, imaginava onde você estaria. Eu te perguntei se você criava imagens disso, você visualizava. Você então, naquela época, já visualizava o Paulo Petit empresário. Visualizava até a empresa mesmo, como estava, como é que ela ia funcionar, as pessoas, os móveis. Eu pensava em tudo lá na frente. Perfeito. Foi assim que eu construí essas coisas que... Uma bela estratégia. Que hoje estão aí e que a clientela é quem pode dizer, julgar. Eu só fiz fazer. Junto com a Miriam. Os teus sonhos estão muito congruentes com o que tu fazia na infância. Para que essa congruência, para que o sonho seja alinhado com o que se imaginava na infância, é preciso ter uma escala de valores. E essa escala de valores permeiam aí todas as tuas ações. É o que dita as tuas ações. Você consegue identificar três valores para você que são fundamentais. Valores esses que você não abre mão deles. Valores esses que, para você, é que rege a tua vida. Se for contra esses valores, prejudica qualquer coisa que você está fazendo. Você consegue identificar isso, Petit? Em primeiro lugar, eu sinto de justiça com as pessoas que estão perto de você. Na verdade, eu nem sou... O que eu digo para a minha equipe, eu nem sou bom nem ruim. Eu só preciso ser justo. Eu não preciso ser bom nem ruim com ninguém. A justiça tem que estar dentro de uma equipe. Se a pessoa tem os méritos, ele recebe os méritos. Prazer no que faz, amor no que faz. Porque eu tenho muito amor pelas coisas. É como um filho. Eu tenho amor pelos meus filhos como eu tenho amor pelas coisas que eu crio. Você que está nos assistindo. Seja um inquieto também, assim como o Paulo Petit. Busque acreditar nos seus sonhos. Construa isso. Visualize exatamente como você quer estar no seu futuro. Como o Petit falou que fez durante toda a vida. E eu quero aqui encerrar o nosso programa de hoje. O bate-papo está muito interessante. Teria muitas coisas para a gente trabalhar aqui, conversar, mostrar para o telespectador. Para encerrar, Petit, eu quero te presentear aqui com esse livro. É um livro com o qual eu sou coautor. Que chama-se Manual das Inteligências Múltiplas. Onde eu escrevi um artigo ensinando algumas estratégias para as pessoas serem bem-sucedidas. E essas estratégias passam pela inteligência emocional. O domínio das emoções. Você é o seu inteligente emocionalmente. Então, quero te presentear. Obrigado, Márcio. Espero que você goste. Que se delicie com toda a leitura. Com certeza, aqui dentro tem muita coisa boa para a gente. Aprender e desfrutar. Com certeza. E eu vou ler com muito carinho. Que bom. E você que está aí, quero agradecer muito a tua companhia. E dizer que nós estaremos no próximo domingo, novamente, com mais uma pessoa de sucesso aqui. Mostrando as estratégias, aquilo que eles desenvolveram para ter o sucesso. Lide Piauí, eu ia ficando por aqui. Um abraço, um bom domingo para você. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri